A CIDADE NO BRASIL Tô na batida, o tempo é curto, pode acreditar Você queria ir muito mais longe pra perto, não ia adiantar Vá devagar com essa louça pra não me perder, vê lá Moça bonita, não precisa se desesperar Eu tô na torcida pra que o tempo possa te ensinar Você sabia, não dá pra negar, malandro não pode parar Vem pra essa vida, passeio pra comemorar Ame sem medo de amar, peça se for pra pedir Pra quem duvida de ti, um sorriso sincero Eu quero te retribuir Mas deixa a vida seguir, vem, sem me pedir pra ficar Sei que eu nasci pra voar, tô de saída a qualquer coisa É só te levantar Tô na batida, o tempo é curto, pode acreditar Você queria ir muito mais longe pra perto, não ia adiantar Vá devagar com essa louça pra não me perder, vê lá Moça bonita, não precisa se desesperar Tô na torcida pra que o tempo possa te ensinar Você sabia, não dá pra negar, malandro não pode parar Vem pra essa vida, passeio pra comemorar Ame sem medo de amar, peça se for pra pedir Pra quem duvida de ti, um sorriso sincero Eu quero te retribuir Mas deixa a vida seguir, vem, sem me pedir pra ficar Sei que eu nasci pra voar, tô de saída Ame sem medo de amar, peça se for pra quem duvida de ti